Caso de violência reiterada leva a ministro do Superior Tribunal de Justiça a restabelecer prisão de réu acusado de tentativa de homicídio. O ministro Rogério Schietti Cruz concedeu efeito suspensivo a um recurso especial para restabelecer a prisão preventiva de um homem denunciado por tentativa de homicídio. O ministro relator levou em conta que o réu, enquanto esteve em liberdade, se envolveu em sucessivos casos de violência, principalmente contra a companheira. De acordo com o processo, a tentativa de homicídio teria ocorrido em 2017 e até este ano o homem respondia ao processo em liberdade. O juízo de primeiro grau determinou então a prisão preventiva do réu, após a companheira dele ter registrado o boletim de ocorrência em que denunciou agressões recorrentes, inclusive com ameaça de morte. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul revogou a prisão por entender que os episódios de violência doméstica não tinham relação com o crime pelo qual o réu vinha sendo processado e considerou que a tentativa de homicídio não justificava a prisão preventiva por não haver a contemporaneidade necessária entre o fato e a medida cautelar. Na sequência, o Ministério Público do Estado pediu ao STJ a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto contra o acórdão do TJRS para que fosse restabelecida a prisão preventiva do réu até o julgamento do recurso. O ministro Rogério Schietti Cruz observou que a liberdade do réu traz risco para a ordem pública, porque ele tem perfil violento e já foi preso em flagrante por ter agredido a companheira a socos e ameaçado a mãe dela. O relator comentou ainda que há perigo da demora na situação, porque a liberdade do homem durante a tramitação do recurso especial poderia esvaziar o propósito da prisão preventiva, que é evitar que ele cometa novos crimes.